3 E minha stamina acaba Vamos ver se tu pensou Sim, sim Esse meu personagem ta uns 3 meses vivo já Mas O meu acho que ta uns 2 meses Um mês que foi Não 3 não, acho que tem 2 também A última vez foi Eu cheguei com o lobo Ah, eu morri Ah, é texto então Eu não troquei de personagem não Opa AK Bora lá, bora lá, bora lá É AK né Ou M26 M16 M16 aparentemente Você ta fazendo um M16 com um AK É Foi um M16 aparentemente Eu pensei que ela tinha sido uma casinha Não sei AK-74 Não, para a área é um pouquinho diferente Vamos ver onde é que vai a grada Zubi Zara né Isso, isso Mata um milhão Eu to com munição verde Um pouquinho de lanche também Nice É, bala verde é ruim É, um pouco ruim Prego Prego Eu não vou nem mexer Zumbi em cima da casa Tá, não vou atirar não Para não chamar atenção Ah Parece que é pior o cara matando Bora pegar pela esquerda aqui Muitos zumbi nas casas em Tem mesmo É Ai trolou O mundo Mua A gente foi com medo da estrada ali Sim, sim Aparentemente ele passa por aqui O hospital, vamo olhar o hospital. Me relaxem rapidão. Tchau, matou o zumbi. Caramba, não tem como não passar aqui pra não agredir não. É, o zumbi chega tão em alerta pro cara. Outro, outro, outro. Ó, foi mal, foi mal. Não, cortou. Ó, tem corpo pra dentro, outro. Aonde? Aqui na casa do piano. Dentro da casa do piano. Agora tem um zumbi aí que tá tentando ter isso. Vamos ter que... Ah, é a primata. Ó, parece que tem cara de cima. Tá. Para de ter cara segurando respiração, hein. Bem relaxa. Para de ter cara segurando respiração lá em cima. Cara morto. Porta do canto pessoal. Abre. Vou abrir. Abre. Não, não. Acertei. Acertei. Que isso maior. Matei, matei, matei. Ah, o amigo dele. Tem um amigo dele. Matei, matei, matei. Os dois. Boa. Caraca, ele me... Ele me varou ali, pô. No canto. Matei os dois. Boa. Tem, tem mais. Tem mais. Eu nasci e acho que foi errado. Você morreu? Mano, volta, volta cá. O cara não tinha morrido, velho. M4, velho. Não, não. Matei, matei, matei. Ah, boa. Mano, os cara tá feitinho. No, velho. Que play insana. Eles tem passos por aqui, viu? Já tava bem. M4, FST. A minha tava estranha. Na hora que eu tranquei o zumbinho aí dentro, eu vi alguma zoada, tá ligado? De alguém segurando respiração. Muito... É, eu também escutei, pô. Até te falei. Tem cara aí em cima, escurando respiração. Assim... É, nasci perto. Só vem. Só vem. Vem direto, viu? Não come nada, não. Não, não. Vou sair direto. Asci perto daquela bica lá de cima. Nice, nice. Eu vou ficar marcando aqui. Eu tenho um gazu, ó. Por que eles não passam as portas aí debaixo? Você tem? Eu tenho. Não. Não. Você tem, você tem. Tô trancando as portas, viu? Se chegar assim, me dá um toque. Beleza. Caralho, véi. Que play insana, véi. A hora que ele põe atirar ali, ele me deu uns quatro cortes ali, velho. Aí eu clinei o boneco e ele disse, ah, foi pra morrer muito. É, eles não morreram de primeira, velho. Ah, tem um carro de... Qual? Qual arma? Ah, droga. Eita, mano. Pensei que era um cara aqui, velho. Você tá te mochilão, né, véi? Ó, tem a apresentação recente aqui, ó, de coisa. Tem, tem, tem. Agora é pouco isso aqui, ó. Aqui na frente tem outra. Uma apresentação é o quê? É 15 minutos, né? Não sei, velho. Ela fica, tá ligado? Os caras fazem, ela fica. Até alguém colher. Tá impecável, pô. Quando passa mais de 15 minutos, ela pudesse, viu? Ah, isso eu não sabia, não. Tô perto da torneira de água, hein? Tô até lá. Tô perto. Matou outra. Matou outra. Cê tem muita... Como é que fala? Cê tem muita munição? Tem rasgógeno, gente. Enche lá, enche lá, enche lá. Tava com vontade de pegar umas abrinhas daquela ali que tá dando papel. Pega lá, pega lá. Eu não tenho espaço não, por isso que eu nem falo nada. Pega lá, o cara que plantou vai morrer no... Eu soltava com o M4 mesmo, é... Silenciadinha, né, velho. Nossa. Só a mira que não é 100% boa. Aí, ó, já tá apodetando. Tá, beleza. Eu tô aqui perto da África que viu na moita. Na torneira. Cê tá supendo, Lupin? Tem rolado com o zumbi aqui, mano. Cê tá fulute não, né? Tô. Aí, então já foi. Nice. Cá tem o cê, moos? Tô chegando na bica aí. Tô ouvindo. Tô aqui fora. Pedra de amolá. Pedra de amolá não tem nem espaço. Essa é mochila? Mochila tá ful. Pode estar, velho. Incrível que ele cai e fica com a boca apertenta. Né, velho? Eu coloquei chapéu. Tô com o cê, velho. Vamos lá, vamos lá. É, tem base mesmo, né? Haha, meu parceiro. Um lado tá intacto. Vamos ver o outro. É. Ah, é ficar atento que esses carinha tá passos pra te ter feito aquele trem ali, viu? Ah, é. Muito bacana. Tava ainda impecável ali, a legenda. Tava pra progressão ali. Imagina nós tirou o carro daí de dentro. Ah, nice, demais. Só uma falso só. Tá ótimo. Cadê o cê? Você já tá perto aqui já? Ah, eu tô na tuas costas aqui. Ah, tá. Aperta aqui, viu? Tem arame, viu? Eu tenho essa mania de ficar puxando a mira, mas não sempre assim, hein? Opa! Opa! Tá aberto ou raio? Tá aberto. Tem caixa. Tá aberto. Tem cara! Uou! Tá ganhando. Matei um. Matei um. Ah, não! Cai não! Eles estão fazendo passe, maluco. Um M16. Eu passei em cima do maluco. Eu só escutei com o tele e fofou na árvore. Confirmou aqui, ó? Confirmei. Mano, o que que foi isso, velho?